E o número de pessoas que recebem remédios gratuitos para asma aumentou mais de 400% desde junho. Em maio, cerca de 48 mil pessoas tiveram acesso aos medicamentos nas farmácias populares. Desde junho, quando os antiasmáticos começaram a ser distribuídos pela rede pública, mais de 260 mil pessoas receberam os remédios. Quem mais ganha com a ação são as crianças de até 6 anos, maiores vítimas da asma. Ano passado, das 177 mil internações por causa da doença no Sistema Único de Saúde, SUS, mais de 77 mil foram de crianças nesta faixa etária.